O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer Tentou tirar de ti a esperança Tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra você Eita glória! Bom dia povo de Deus, segunda-feira abençoada, dia 17 de julho de 2023 Bom dia meu amor! Bom dia meu pastor, meu amor! Bom dia família Pão da Vida, uma segunda-feira abençoada Deixa eu ampliar um pouquinho, pronto aí Abençoada né, final de semana para a glória de Jesus foi abençoado, maravilhoso Foi lindo, foi lindo Pai de Deus nas nossas vidas e que essa semana seja abençoada na direção do nosso protetor Que é Jesus Cristo, bom dia, bom dia! Aqui ó, foi o rebanho do pastor, o nosso rebanho, ele ganhou Ontem nós fomos fazer o casamento do irmão Emanuel e da irmã Emanuela na igreja dos Jardins E a irmã Erbeni mandou pela Isa, sua neta, foi a filha, pela filha né? Foi, a filha da Erbeni Olha as ovelhinhas, foi mais linda Chegando tem muitas ali ainda, nós vamos colocar as estandes aqui para colocar todas né? Glória a Deus, e assim, eu fico muito feliz irmãos Porque eu percebo que até aqui atrás, pastor Isso é uma coisa E a irmã Erbeni, ó, adorei a irmã Erbeni, muito obrigado Achei lindo ele, igual ali o que a Milena me deu também, está de óculos ali Outro pastor Chico ali de óculos né? Muito obrigado querida, Deus abençoe você, a Isa, todas a família né? E nós vamos falar hoje sobre profetas né? Mas quem são os profetas? Todos nós somos É sim Em nome de Jesus, quando nós profetizamos Em nome de Jesus as promessas se realizam, se cumprem né? E nós vamos falar exatamente sobre como é importante Como é importante você abrir sua boca e profetizar bênção para sua família Irmãos, isso é muito importante Aquilo que você diz em nome de Jesus vai acontecer Jesus disse assim, não faz mal O que entra Ele falou, não faz mal o que entra pela boca, faz mal o que sai Ele estava dizendo isso, se você profetizar bênção, abençoado será Se profetizar maldição, amaldiçoado será Não posso esquecer também o presente aqui do grupo de casais da igreja Me deu essa bíblia linda, bíblia de estudo NVI E o pastor Raulisson me presenteou com essa aqui Minha esposa família Essa aqui, muito linda né? Bíblia literal do texto tradicional, né? A LTT E eu quero agradecer ao grupo de casais da igreja Agradecer aos muitos irmãos que deram presentes para o pastor Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus Muito obrigado irmãos, eu estava falando para a minha negra Que eu nunca recebi tanto presente como esse ano Foi como nunca Ovelhinha né? Muitas ovelhas, muitos presentes, muita coisa né? Eu fico feliz com isso, que os irmãos tenham feito isso Ainda ontem quando fomos à igreja Recebemos presentes lá dos irmãos da igreja dos jardins né? Foi uma bênção estar com o pastor Watson Com a pastora Bilaide né? O casamento da irmã do meu Foi uma bênção estar com vocês Depois fomos para a sede Chegamos na sede, recebemos mais presentes ainda Por causa, o aniversário passou Já tem dois dias e o povo dando presente O pastor, fico muito feliz irmãos Aleluia Carinho que vocês tem por nós Mas vamos falar de profetas Vamos falar de Daquilo que Deus faz com nós profetizamos A Bíblia, ela diz que o profeta tem responsabilidade De transmitir a mensagem de Deus E a mensagem de Deus para nós É uma mensagem de vida E vida e vida em abundância Aleluia E você pode profetizar isso na vida da sua família Tem muita gente que não profetiza bênção na vida da família E por causa disso não conseguem viver uma vida de bênçãos Recebem as situações difíceis E recebem elas como se fossem problemas insolúveis Vivem só na tristeza, vivem só vendo coisas ruins Não façam isso Veja o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 3 1 Coríntios 14, 3 Mas quem profetiza o faz para edificação Encorajamento e consolação dos homens Quem profetiza, profetiza para isso aqui Para abençoar vidas E eu quero aqui nessa mensagem de hoje Dizer para você que está conosco agora Não vá ver as situações difíceis da sua vida E profetizar caos Como se coisas ruins fossem acontecer Não, não profetize isso Profetize bênção Quantas mães não tem aí que tem os filhos Sabe, numa situação complicada Numa situação difícil Portas fechadas Situações que são desesperadoras E você precisa profetizar Que a porta vai abrir Que a bênção vai chegar Aleluia O casamento está abalado Profetiza que Deus vai fazer Ressurgir o amor que se foi A alegria que se foi Não esqueça disso Jesus disse que o que sai da boca Sai para abençoar ou para amaldiçoar Se você amaldiçoa Vai acontecer o que? Aleluia Será amaldiçoado Mas se você abençoa É por isso que a bênção O filho diz A bênção pai, a bênção mãe A bênção avô, a bênção avó A bênção tia Deus te abençoe meu filho Poxa, isso tem um valor tão grande No plano espiritual Isso tem um valor tão grande Para nossas vidas Porque nós estamos vendo de Deus Exatamente a direção de Deus Para nós usarmos a nossa boca Para abençoarmos a nossa família Você não pode deixar a sua família Ficar sofrendo E você sofrendo junto com ela E não ter coragem de profetizar Que aquela situação difícil Vai se reverter Numa situação boa Quantas vezes a mãe de família Quem sofre mais são as mães Quantas vezes a mãe de família Não está sofrendo As desilusões da vida Por causa da família Sofrendo as lutas Mas hoje eu quero aqui dizer para você Que profetize bênção No meio da sua família Aleluia Não aceite que o inimigo Entre na sua família Ataque as suas crianças Você tem que agir Como pastor Profetizando Acreditando Na providência de Deus Tome isso para a sua vida Meu irmão Minha irmã Tome isso para a sua vida Não aceite ser derrotada Não aceite Diga a minha família tem dono A minha família pertence a Deus A minha família é de Deus Eu sou de Deus Quando você diz isso Você está criando No plano espiritual Um escudo de defesa Para a sua família Uma blindagem espiritual Para seus filhos Você está dizendo para Deus Deus olha meus filhos Te pertencem O Senhor me deu E eu os estou consagrando ao Senhor Aleluia Nós estamos vivendo Irmãos Um momento de tantos ataques Especialmente as crianças A inocência sendo violada E nós precisamos reagir Profetizando bênção Profetizando Que os nossos filhos Serão guardados Pelos anjos de Deus Protegidos Pelos anjos de Deus A sua família É um projeto de Deus O projeto de Deus Começou no Éden Quando Deus Olhou para Adão E disse Não é bom Que o homem fique só E fez do homem A mulher A mulher saiu do homem Do osso Da costela Do homem Exatamente para dizer Um será auxiliar do outro Aleluia Saiu da costela Para que o homem saiba Que sempre sem a mulher Vai ter alguma coisa Lhe faltando Que ela é essencial Na vida dele Amados irmãos Queridas irmãs Nós precisamos orar Como nunca Pelas nossas famílias Pelos nossos Netos Bisnetos Filhos Noras Gênes A família toda Os laços familiares Estão querendo destruir Esses laços Estão querendo acabar Com o valor da família E quem é que vai ficar Na torre de vigia Quem é que vai ficar Na torre do atalaia Quem é que vai ficar Clamando É você Sou eu Somos nós A pastora Somos nós que vamos Ficar na torre Vigiando Orando Repreendendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esses demônios Que tentam destruir Nossas famílias Nossas crianças Viciando-as Nas drogas Nos vícios Levando elas A práticas Meu Deus do céu Que alguns anos atrás Ninguém nem conseguiria Imaginar Cada dia que passa Nós podemos ver Os jovens Sendo entregues A drogas cada vez Mais potentes Agora está o K9 Aí O craque Essas drogas Terríveis Destruindo os lares Acabando com as famílias Ah meus amados Irmãos Queridas irmãs Aleluia Vamos orar Igreja precisa orar O inferno Decretou guerra E nós sabemos Que esses demônios Querem acabar com a família Porque a família Projeto Principal De Deus Mas não vão conseguir Em nome de Jesus No poder do sangue De Jesus Não vão conseguir Deus vai nos dar vitória E nós vamos E nós vamos agora Fazer uma oração Esperanças Guarda-nos Guarda-nos Pai Livra-nos Pai Desses espíritos Imundos Aleluia A tua palavra A tua palavra diz Que em teu nome Nós expulsaremos os demônios E nós estamos expulsando O demônio da destruição Das famílias Estamos clamando Pela tua proteção A tua palavra diz Aos meus anjos Darei ordem A teu respeito Para te guardar Em todos os caminhos Por onde andares E nós estamos aqui Clamando Pedindo Senhor Protege-nos Guarda-nos Livra-nos De todo perigo Senhor Livra-nos Senhor Do predador Das famílias Dos demônios Destruidores Das famílias Daqueles que querem Levar nossas crianças Aos maus costumes Nós o repreendemos Em nome do Cordeiro De Deus Repreendemos Pai A ação dos infernos Sobre as famílias Repreendemos Deus O espírito de depressão De tristeza De desilusão O espírito de fracasso Nós repreendemos Em nome de Jesus Pai Que todas as famílias Que confessam O teu nome Como Senhor e Salvador Sejam guardadas Protegidas Pelos teus anjos Guerreiros Armados De espadas flamejantes Lutando Batalhando Para defender o teu povo E nós pedimos Pai Querido Deus Amado No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Que a tua mão Esteja estendida Estendida A Deus Guardando Protegendo Senhor Repreendendo Meu Pai Todo o mal Contra a vida Dos teus filhos E filhas Em nome de Jesus Pai Guarda Os casamentos Nós repreendemos O espírito De destruição Que quer destruir Os casamentos Nós repreendemos Senhor Repreendemos Todos Que tem procurado De uma maneira Ou de outra Prejudicar o relacionamento Entre marido e mulher Entre pais e filhos Avós e netos Tios e sobrinhos Primos e primas Que os laços familiares Sejam restaurados Pelo poder Que vem de ti Meu Deus Pelo poder Que sai Senhor Do céu Oh Pai Querido Deus Amado Abençoa as famílias Que fazem parte Da família Pão da vida Abençoa Senhor A família Dos nossos Desimistas Nossos Opertantes Guarda Meu Deus Protege Meu Pai Debaixo Da tua Santa E maravilhosa Proteção Não permitas Deus Que façam Mal ao teu Povo Senhor Guarda Nos Senhor Porque nós Só temos O Senhor Para aclamar Para pedir Por isso Estamos pedindo Livra-nos De todo Perigo De toda Maldade De toda Enfermidade Guarda Nossa Família Senhor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Pai Guarda Senhor Família Guarda Jesus Nossas Famílias Muito bem Amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor De gratidão A Deus Pela sua vida Um beijo Carinhoso Inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Com o maior Número de famílias Possíveis Amém Amém De azul Que eu Pra tu Que quer Que quer Beijo Daqui a pouco Culto no seu lar Deus abençoe Obrigado É tempo de amar Espírito Santo